Fala aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu decidi contar aqui pra vocês a história de um evento que aconteceu há dois anos atrás e que parou a internet brasileira. Bom, eu imagino que todos vocês que estão assistindo agora provavelmente devem conhecer algum tipo de evento realizado em um centro de exposições. Seja a Bienal do Livro, a BGS Brasil, a Gamescom, enfim. Eu por exemplo já tive a oportunidade aí de conhecer muitos de vocês aí nesses eventos que acontecem aí ao longo dos anos. E bom galera, esses eventos que acontecem em questão obviamente são sempre focados em alguma coisa diferente. Por exemplo, temos aí o Anime Friends que é mais focado em fãs de animes, mangás e tudo mais. A BGS Brasil e a Gamescom que são mais focados em jogos. A Bienal do Livro que claramente é mais focado nas pessoas aí fãs de literatura. A CCXP que é focado pra pessoas fãs da cultura geek. Enfim, vai daí adiante, cara. Tem muito evento da hora que rola no Brasil. Só que é claro né galera, um evento desse tipo demanda não somente muito tempo de planejamento, como também muito dinheiro também. Além é claro de uma organização excelente pra que tudo aconteça aí de acordo com os planos. Pra vocês terem uma noção galera, a própria BGS Brasil aí com o passar dos anos teve que melhorar muito nessa questão porque eles tinham muito problema com organização, especialmente nos primeiros anos. Inclusive a gente tem até aquela fatídica BGS onde o Cellbit, por exemplo, foi expulso do evento porque a parada simplesmente não tava suportando tanta gente. E até mesmo eventos muito maiores aí, como por exemplo a CCXP que rola todo ano aqui no Brasil, eventualmente vai ter um ou outro problema na questão organizacional. Como por exemplo aconteceu no ano de 2023 galera, onde a atriz do filme Duna 2, que no caso é a Florence Pug, foi acertada por uma pulseira meu nobre. Ou até mesmo em outro ano lá que o Ryan Reynolds, sim, o próprio Deadpool, acabou caindo numa grade de segurança velho, foi bizarro. Agora pensem comigo, se esse tipo de problema acontece até mesmo em eventos dessa grandiosidade, imagina só em um evento que surgiu totalmente do nada. Evento esse que supostamente, tá, é bom eu deixar isso bem claro em alto e bom tom pra eu não correr risco de tomar um processo aqui, desviou fundos e supostamente também não pagou os seus funcionários. Fez uma propaganda absurda de que o evento seria algo no mesmo nível do CCXP com vários famosos e várias atrações bacanas. E bem, vamos dizer aí que esse evento acabou virando meme aí por se tratar quase de um espaço liminal de tão vazia que a parada tava. Tipo, tá ligado aquelas backrooms da vida lá, aqueles espaços vazios e extremamente desconfortável? Era quase isso, como nessa imagem que você tá vendo agora. E é claro que estamos falando aqui, senhoras e senhores, do evento chamado Yukonex. Evento esse que ficou conhecido como Fire Festival Brasileiro do ano de 2022. E eu acho que eu não preciso nem dizer que essa se tratou da única edição desse evento até hoje. E vocês já vão entender o porquê. Bom, galera, pra entendermos melhor aí como esse evento que surgiu do mais absoluto nada acabou se tornando um dos maiores memes da internet brasileira lá em 2022, primeiro precisamos entender qual que era a proposta da Yukonex e o que aconteceu pra que tudo isso desse errado. Eu acho que a gente pode começar aqui com o fato de que a Yukonex se vendia de uma forma completamente errada. Vários meses antes do evento, quando os ingressos começaram a serem vendidos, A Yukonex começou a se propagar aí nas redes sociais como o maior evento geek da América Latina. Pois é, é um posto pesado, diga-se de passagem, né? Basicamente algo que prometia ser no mesmo nível da CCXP da vida. E antes que alguém venha falar aqui nos comentários que era óbvio que isso se tratava de um bait desde o começo, bom, digamos que isso só foi ficar claro depois que o evento de fato aconteceu. Até porque no próprio site deles, galera, tinha uma lista de convidados lá que continha vários atores extremamente famosos que vocês provavelmente conhecem, como por exemplo a Millie Bobby Brown do Stranger Things, o Rupert Grinch, que no caso é o Rony da saga do Harry Potter, além também de um dos atores principais da série The Vampire Diaries. Além, é claro, de ter sido confirmado de que esse evento rolaria lá no Anhembi aqui em São Paulo. Nossa, que nome ruim de falar do cacete, né, mano? Anhembi, pelo amor de Deus, velho. Então todas as pessoas que acabaram comprando os ingressos estavam pelo menos esperançosos de que seria um evento bacana, né? Afinal de contas, eles estavam prometendo bastante, né? Mesmo que não fosse chegar nos níveis BGS e CCXP da vida, pelo menos aparentemente seria um evento divertido e gostoso, né? Só que, bom, galera, um outro problema que acabou surgindo aí da Yukon X foi o valor dos ingressos. Só que aproveitando que eu tô falando aqui a respeito da compra dos ingressos, galera, bom, o que vocês precisam entender é que isso também foi um puta de um problema. Isso porque, galera, os lotes mais caros desses ingressos estavam batendo aí uma média de 5 mil reais. Pois é, é grana pra cacete. Algo que se mostrou ser extremamente problemático, não somente pelo evento em si, como também pelo fato de que eles distribuíram cerca de 30 mil ingressos na porta do evento quando estava rolando. Ou seja, quem decidiu pagar os 5 mil por essa bomba acabou se lascando porque você poderia ter recebido de graça na sua mão. E não me entendam errado, galera. O problema não foi eles terem distribuído ingressos na porta do evento, até porque tem muito evento que de fato faz isso. Só que no caso da Yukon X, galera, foi muita palhaçada. Porque pensem comigo, imaginem as pessoas que pagaram 5 mil reais no ingresso só pra depois eles descobrirem que os ingressos que eles compraram estavam sendo distribuídos na porta, tá ligado? E eles só gastaram dinheiro de otário mesmo. Sem contar que isso, obviamente, era pra forçar uma super lotação aí, porque qualquer pessoa que chegava podia pegar o ingresso, entrar e tudo mais. Enfim, tava muito óbvio que eles estavam tentando a todo custo lotar aquela parada, velho, porque o bagulho não tinha ido pra frente. E outra coisa interessante pra vocês notarem, galera, é que mesmo com a distribuição desses ingressos, teve muita pouca lotação, velho. Foi pouquíssimas pessoas lá. Com a maior quantidade de pessoas indo nos últimos dias de evento aí, somente pelo fato da parada ter virado meme na internet e de que a galera queria ver por si só o que diabos era aquilo, mano. Tudo isso porque o evento precisava provar ao máximo aí de que o evento estava lotado e estava bombando pra que eles não saíssem no prejuízo. Bom, outro motivo que acabou levando esse evento ao fracasso está relacionado aí com a troca de gestão da galera responsável. E também por erros dos dois lados, galera, porque existe aí um suposto relato de um funcionário de marketing da Yukon X, que por meio do Twitter dele revelou que originalmente, galera, o evento pretendia ter uma escala gigantesca e ter atrações divididas por mundos. Eles haviam contratado artistas, pensado em parcerias, enfim, uma porrada de coisa da hora. Porém, as coisas começaram a desandar depois que a pré-venda foi anunciada sem eles terem nenhuma atração ou qualquer projeto pronto ainda. Levando em consideração esse relato, que novamente não podemos confirmar com 100% de certeza, é claro que os bastidores dessa parada viraram um caos por completo. Um dos sócios simplesmente pulou fora do projeto e supostamente vários salários começaram a ficar atrasados. E os funcionários que trabalharam para que esse evento acontecesse começaram a se sentir lesados. Bom, podemos dizer aqui que as coisas definitivamente estavam muito mal das pernas para esse evento. Até que chegaram novos sócios aí para tomarem conta da parada e foi aí que a Yukon X muda completamente o que estava sendo feito até então. O que aparentemente aconteceu, galera, é que a gerência antiga, antes deles simplesmente caírem fora da parada, não tinham a menor noção ou preparação aí para um bagulho desse tipo. E aí eles decidiram simplesmente cair fora e foi aí que a nova gestão entra aí com um investimento de 8 milhões de reais para que eles pudessem pagar os funcionários que estavam com seus salários supostamente atrasados e obviamente poderem voltar aí aos eixos. Mas aí a gente vai precisar abrir umas grandes aspas aqui, galera, porque supostamente, de acordo com relatos, parte desse dinheiro estava sendo desviado diretamente para os bolsos dos sócios. Novamente, como eu já deixei claro várias vezes aqui nesse vídeo, isso não é confirmado, tá? Só existem relatos aí de terceiros a respeito dessa parada, então vamos manter isso somente no campo das especulações. Além disso, também existem outras coisas um pouco mais pesadas aí envolvendo esses relatos de funcionários que, bom, eu acho melhor evitar falar por aqui. O que basicamente vocês precisam entender é que, obviamente, o clima na organização do projeto ficou uma merda, cara, estava péssimo. E isso envolvia muita gente, galera, artistas famosos, pessoal do marketing, equipes terceirizadas, enfim. A situação definitivamente não era das melhores. Uma coisa que pelo menos permitiu que aí o Conex acontecesse de fato foi o apoio dos patrocinadores deles. Coisa essa que eles arrumavam de tempos em tempos. Já que eles conseguiam isso com a promessa de que aquele evento seria algo absurdo e nunca visto antes aí pelo público da América Latina. Ou seja, os sócios simplesmente estavam ignorando por completo aí todos os relatos e problemas aí que os funcionários estavam passando naquele momento e ignorando por completo quem realmente estava se esforçando para fazer uma parada bacana acontecer lá. Só que apesar de todos esses problemas de bastidores, a Euconex de fato veio a acontecer e veio a rolar firme e forte graças a esses patrocinadores aí que eu citei. Isso obviamente fez com que o evento confirmasse a participação de vários atores, além também de muitas atrações e a promessa de ser um dos maiores eventos geeks da América Latina, como eu já falei. Bom, galera, a Euconex começou no dia 27 de julho de 2022 no complexo do IMB em São Paulo, um complexo enorme de esportes aí extremamente conhecido pelo público. Depois de muito marketing e várias propagandas, as pessoas finalmente chegaram naquele primeiro dia de evento e tava tudo vazio. Não tinha quase nenhuma stand grande ou até mesmo de uma empresa conhecida lá, velho. Olha essa imagem que eu tô mostrando pra vocês. Isso aqui é do primeiro dia de evento, meu nobre. Quando a gente vai pra uma BGS Brasil, por exemplo, a gente espera, porra, uns grandes stands, né? Como, por exemplo, da Sony, Nintendo, Microsoft e de outras desenvolvedoras também. Assim como também quem vai na CCXP espera ver stand aí da Disney, da Netflix, da Warner, da Globoplay, enfim, de outros grandes estúdios. Só que na Euconex, galera, não havia absolutamente nada. Tipo, nada, tá ligado? Era um espaço gigantesco e que você podia literalmente correr de um lado pro outro tranquilamente sem o menor problema, tá ligado? Era bizarro, velho. Algo que chocou simplesmente todo mundo que havia comprado os ingressos daquele evento e é óbvio que isso acabou virando trending topics no Twitter naquele mesmo dia. Talvez um dos maiores fatores que fez com que a Euconex ficasse tão em alta nessa data foi o que aconteceu com os convidados especiais previstos aí naquela data do evento. Já que na lista de convidados, como eu falei pra vocês, tinha a Millie Bobby Brown, do Stranger Things, e o ator George Takei, conhecido pelo Sulu de Star Trek. Porém, galera, no mesmo dia do evento, a Euconex postou que a Millie e o George não poderiam comparecer porque, infelizmente, eles estavam com Covid. E é óbvio, galera, que infelizmente as pessoas não têm o menor tipo de controle a respeito dessas paradas, né? Você nunca sabe quando alguém vai ficar doente e tudo mais e, infelizmente, esse tipo de coisa acaba acontecendo mesmo. Só que isso acabou gerando uma repercussão imensa na internet, especialmente pelo fato da Millie ter uma legião imensa de fãs por conta do Stranger Things. E foi aí que muita gente começou a acusar o evento de fraude e uma porrada de coisas, dizendo aí que nenhum dos convidados prometidos iam acabar indo na parada. O que, pra ser justo, acabou se provando não ser verdade, tá? Até porque o próprio Rupert Grinch, que é o Rony da saga Harry Potter, foi no evento e, inclusive, palestrou lá. Só que a situação ficou tão feia, mas tão feia, galera, que eles precisaram deletar esse comunicado da página deles. Só que aí é que tá o grande problema, galera, porque aí o Conex informou que as pessoas que pagaram mais caro pra tirar fotos com esses atores e tudo mais não seriam reembolsados, mas sim transferidos aí pra tirarem fotos com outros convidados famosos. Basicamente, fazendo a galera que gastou dinheiro com esses ingressos especificamente pra conhecer ou tirar foto com uma pessoa, de otário, tá ligado? Imagina você gastou 5 mil reais pra tirar foto com um ator que você admira desde sempre e aí simplesmente o ator não vai e você não tem esse dinheiro de volta. Na verdade, você vai precisar tirar foto com outro artista X que às vezes você nem conhece, tá ligado? E eu não preciso nem falar a falta de respeito absurda que é isso. Tanto que isso acabou gerando um hit tão colossal pra cima deles que eles simplesmente decidiram voltar atrás na decisão e falaram que iriam reembolsar o dinheiro dessa galera que gastaram um absurdo simplesmente pra tirarem uma foto com uma artista que acabou não indo. Até porque, como eu falei pra vocês, né? A gente não tem controle a respeito dessa parada de saúde, né? Pois bem, galera. Agora que vem o plot twist, tá? Eu preparei vocês pra esse momento. Então, prestem atenção nessa bizarrice. Aparentemente, a Millie Bobby Brown não estava com Covid. Mas sim, precisou cancelar a ida ao evento por motivos de conflito de agenda. E aquele outro ator que eu falei pra vocês, o George Takei, na verdade, ele também não estava com Covid. Era o marido dele que estava. Então, brother, pensa na bagunça absurda que foi essa merda, tá ligado? Não dá pra saber exatamente de quem que veio o erro e tudo mais, mas o bagulho foi cancelado simplesmente em cima da hora, sem mais nem menos. Foi bizarro, pra dizer o mínimo. Além disso, galera, num podcast aí chamado Falando de Nada, o youtuber e apresentador Michel Arroda revelou que duas semanas antes, por meio de contatos, eles já tinham recebido a informação de que a Millie Bobby Brown não iria mais pro evento e que eles propositalmente esperaram pra cancelar a presença dela no dia do evento. E lembrando novamente, é o relato dele contra a organização do evento. A gente não pode bater o martelo pra nada aqui, mas se realmente foi isso que aconteceu, eu não tenho palavra pra descrever a falta de respeito e a cara de pau absurda dessa galera, mano. Foi muito bizarro, velho. Ou seja, caso essa história que foi contada seja verídica, não foi uma confusão por parte da equipe da New Connects quando eles falaram que ela estava com Covid. E sim uma mentira deliberada, tendo em vista que eles já tinham a informação de que ela não iria comparecer duas semanas antes do evento, tá ligado? Tipo, mano... Fora todo esse rolê absurdo aí com os convidados, o primeiro dia de evento acabou se mostrando ser o mais vazio de todos, como eu falei pra vocês. E também, é claro, o mais torturante pra quem foi participar dele. Tipo, era quase como um grande simulador de espaço liminal, mano. A frustração dos cabras que foram nesse primeiro dia de evento deve ter sido muito absurdo, tá ligado? Com vários relatos de pessoas que compraram os ingressos e que vieram de outras cidades ou até mesmo países e que simplesmente chegaram lá, tiveram todo aquele gasto pra irem até São Paulo pra terem que lidar com essa situação aí de simplesmente vivenciarem um simulador de porra nenhuma, tá ligado? Imagina a cara de palhaço da galera, mano. E as polêmicas da New Connects não param somente na questão da qualidade do evento. Já que nesse primeiro dia que eu falei pra vocês, uma das poucas lojas que foram lá participar da parada foi a Piticas. Que inclusive, curiosidade bem rápida pra vocês, eu já trabalhei lá durante um tempo, quando nem tinha loja física ainda. Tinha aqueles guichezinhos de shopping, tá ligado? Foi bem divertido. Mas enfim, eu tenho certeza que vocês já se depararam com alguma pitica aí em algum rolê de shopping ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Eu não preciso nem falar que se trata de uma loja de roupa, bonecos e acessórios aí ligados à cultura geek, né? Acho que eu não preciso nem entrar muito em detalhe aqui. Só que o que acontece, galera, é que a Piticas da Yukonex tava um pouquinho diferente do habitual. Já que além de não haver nenhuma decoração no stand, as camisetas também estarem estranhas e com vários erros nas estampas e tudo mais. Sem contar que eles também tinham papéis colados na parede dizendo, não aceitamos reembolso. E aí, com base nisso, galera, as pessoas que compraram nessa loja saíram de lá reclamando pra cacete. E nessa mesma data, na parte da noite, a Piticas fez um anúncio oficial nas suas redes de que nem ela e nenhuma das suas afiliadas havia sido contratada ou estava presente no evento da Yukonex. Ou seja, foi isso mesmo que você entendeu. Aquela Piticas que estava no evento se tratava de uma versão pirateada. Uma Piticas falsa colocada lá somente pra tentar aplicar um golpe na galera que achava que de fato se tratava da Piticas verdadeira. Mano, só piora a situação. Meu Deus do céu, velho. Essa situação repercutiu tanto, mas tanto, galera, que no dia seguinte do evento, o stand da Piticas já estava completamente esvaziado, cara. E sem ninguém lá pra dar qualquer tipo de satisfação pra clientes ou até mesmo pra galera lá do evento. Confirmando que aquilo tudo no dia anterior se tratava, obviamente, de um grande golpe, velho. Olha a cara de pau dos desgraçados, mano. Meu Deus. É ter que rir pra não chorar, velho. Porque, pelo amor de Deus, mano. Além disso, também tivemos a experiência dos artistas que foram lá pra Yukonex. Pra quem não sabe, normalmente em eventos como a CCXP, a Bienal do Livro, enfim. Existe um local chamado Artist Alley, que no caso traduziria aí pra Beco do Artista. Que é onde vários artistas nacionais vão lá pra expor os seus trabalhos. Sejam quadrinhos, pôsters, bótons, essas coisas todas. Basicamente, o fato de um artista conseguir participar desse beco dos artistas aí num evento sempre é uma parada positiva pra eles, né? Porque é uma exposição bacana que eles têm. Principalmente por conseguir uma renda a mais aí nos projetos deles e, obviamente, também em novos públicos. Só que o que aconteceu na Artist Alley da Yukonex, galera, foi praticamente um soco no estômago desses artistas, mano. Isso porque, galera, e acreditem se quiserem, os artistas não receberiam o seu próprio dinheiro pelas paradas que eles vendessem no evento. Pois é, acreditem se quiser, galera, basicamente a parada é que o evento daria uma maquininha pros artistas fazerem as suas vendas, né? Concretizarem todas as paradas. E esse lucro que eles tivessem dentro do evento, eles só receberiam 30 dias depois da parada com um desconto de 5% pra galera do evento. E olha só, galera, pra quem tá por fora desse meio artístico aí, provavelmente não deve entender o quão absurdo é essa parada, mano. Além disso ter muita cara e cheiro de golpe, é muito absurdo fazer os artistas esperarem 30 dias pra receberem o dinheiro das suas próprias vendas, das suas próprias paradas no bagulho, mano. Sem contar que esses artistas tinham vários gastos aí pra participarem dessa parada, seja com transporte, seja com confecção de camiseta, botão, enfim, a mão de obra em si. Então, tipo, cara, não faz o menor sentido esse tipo de prática, mano. É uma parada completamente bizarra, tá ligado? É claro que geral achou isso um absurdo e uma falta de respeito do caralho, e acabou que no primeiro dia, lá no Artichiele, somente 6 artistas participaram do bagulho. E aquele espaço que era pra tá lotado com uma porrada de artista, mostrando um monte de coisa da hora, mais especificamente 31 artistas, ficou completamente vazio e assustador de se olhar como você pode ver nessas fotos, mano. E é claro que quem se fode mais são os artistas, né, porque eles tiveram todo aquele trampo pra poderem expor as suas paradas no evento, aqueles 6 artistas, no caso, e quase ninguém foi ver os bagulho, porque tava vazio, tá ligado? Não tinha nada mais pra ver. Tanto que alguns deles comentaram no Twitter que nem estavam querendo voltar nas outras datas, de tão desanimados e tão broxados que eles ficaram, mano. E que eles chegaram, inclusive, a conversar com a organização do evento e foram informados de que eles não seriam penalizados por isso. E algo que acabou acontecendo também, galera, que não somente gerou mais polêmica ainda em cima dessa parada que já tava tudo errado, como também possivelmente acarretou na saída dos artistas aí desse evento, foi os inúmeros assaltos que estavam rolando perto daquela região. E não somente da região do evento, como também a região onde os artistas estavam hospedados, o que é uma parada bem triste de se ver, mano. Obviamente que isso não é culpa da Yukon X em si, né, afinal de contas, os caras não vão controlar quem vai ser assaltado ou não da parada, né, mas ainda assim foi outra parada que pesou ainda mais na cabeça deles, mano. Só que pelo menos, galera, depois de toda essa repercussão e essas tretas aí entre os artistas e tudo mais, a Yukon X entrou em contato com eles, informando que a taxa que seria paga pra Yukon X teria aumentado pra 6.5%, mas eles pelo menos efetuaram um pagamento da galera que trabalhou no evento uma semana depois do bagulho, e não 30 dias depois, como havia sido combinado anteriormente. Então pelo menos eles receberam esse dinheiro antes dos 30 dias, né, acho que já é algo um pouco mais positivo nesse monte de mar de merda. Bom, galera, voltando pras atrações do evento, mais especificamente as poucas atrações que tinham lá, o evento foi virando um meme absurdo na internet, e isso foi fazendo com que aos poucos, junto com aqueles ingressos que eu falei pra vocês, que foram distribuídos de forma gratuita, porque eles estavam desesperados pra ter mais gente lá, o público começasse a aumentar, com a maioria das pessoas indo só pelo meme mesmo, só pra ver a parada em primeira mão. E também uma outra parada que eu achei muito legal de se ver, que foi uma pista de skates que tinha por lá, pra galera poder simplesmente curtir à vontade, mano. Isso aí pelo menos foi bacana de se ver. Me lembrou do stand do Banco do Brasil, que teve lá na BGS do ano de 2022, que tinha um espacinho lá pra galera andar de skate, e também tinha lá o Bobby Burnie Quiche, lá pra palestrar e tirar foto, que inclusive tirei foto com ele e chorei pra cacete, não sei se vocês sabem, mas eu sou fã pra caralho dessa galera aí, desde que eu jogava Tony Hawk lá na época do PlayStation 1, foi muito bacana, só queria falar essa curiosidade pra vocês aqui. Mas enfim, voltando ao meu ponto inicial, pelo menos tinham essas coisinhas bacanas, né? Mas aí você se lembra que o ingresso mais barato do evento era 250 reais e o mais caro era 5 mil. E aí você fica triste de novo, porque definitivamente não valia 5 mil reais, desculpa, não valia nem fudendo, tá ligado? Quanto aos outros convidados do evento, como eu citei pra vocês mais cedo, o caso do próprio Rupert Grinch, eles de fato foram no evento. E eu não preciso nem falar pra vocês que o dia que o Rony do Harry Potter palestrou na parada foi o dia mais lotado do bagulho, mano. E foi muito legal, porque ele conseguiu tirar várias fotos com os fãs, juntamente com o Ian Somerharder, que é aquele ator gato lá do The Vampire Diaries. Eu pessoalmente não assistia, mas sim, ele de fato é bem bonitão. Parabéns. Mas enfim, obviamente que isso não impediu que esse evento virasse meme dentro da própria fandom desses atores mesmo, tá ligado? Porque a merda já havia sido feita. No final das contas, as pessoas que mais se prejudicaram aí com toda essa situação absurda da Yukon X foi o público, os artistas, e é claro, os trabalhadores aí, a galera responsável aí por tentar fazer algo pra que esse evento desse certo. Pessoas essas que obviamente não tinham culpa aí do resultado final que saiu nesse evento, né? E é até meio triste você ver algumas pessoas falando sobre isso. Tem até um podcast do próprio Rato Borrachudo, que ele tá trocando ideia com a galera dentro do próprio evento mesmo, e ele se mostra bem chateado com toda a situação e tudo que tinha rolado, enfim, foi uma parada bem chata de se ver. E é claro que esses relatos aqui que novamente eu devo frisar que não são confirmados a respeito de pagamentos atrasados e situações de batidores, provavelmente estão sendo resolvidos na justiça até a data de hoje. Então basicamente, galera, o que a gente pode tirar a respeito de todo esse evento bizarro que foi aí o Conexa, fora os memes de vamos lutar num lugar vazio e tudo mais, é que desorganização e ganância nunca devem ser aquilo que move um projeto no final das contas. Tipo, é claro que a BGS Brasil traz um lucro imenso pra galera, é claro que o Anime Friends, que a CCXP, que a Bienal e tudo mais trazem lucros gigantescos não somente pra galera que organiza esses eventos, como também, é claro, pros associados. Só que o grande diferencial, galera, é que esses eventos sabem que esse lucro por si só vem por meio de uma parceria gigantesca e de uma organização bacana também. Uma enorme parceria com toda a equipe, incluindo trabalhadores de marketing, artistas contratados e principalmente com o público desses eventos que tem um momento bacana de lazer e diversão lá. Eu, pessoalmente, amo ir nesse tipo de evento. BGS Brasil, Gamescom, Retrocom, enfim, eu acho muito bacana, cara. Pra mim, o grande diferencial é conhecer a galera, rever amigos da internet, tirar foto, andar pelo evento, ver stand, pegar brindezinho, pegar pôster, enfim, é a parada mais legal que tem aí. E quando um evento desse tipo é criado pra que o público tenha um momento bacana e tudo mais, é claro que isso vai gerar um lucro positivo pra eles também. É basicamente uma consequência que vem por meio de um trabalho bacana. E não somente o único e principal foco daquela galera. Isso não pode ser o único foco porque senão vai pro buraco. A galera percebe esse tipo de coisa. O pessoal não é burro no final das contas, né? O público, quando vai pra um lugar assim, espera ter segurança, diversão e, obviamente, uma boa experiência com as coisas que eles amam e querem aproveitar cada segundo daquilo. Aí o Conex até disse que queria fazer mais edições depois dessa primeira. Mas, obviamente, como você já deve imaginar, nunca aconteceu e é provável que nunca aconteça também. Só que o que com certeza vai acontecer, galera, é que esse evento vai ficar marcado pra sempre na história dos brasileiros sobre o exemplo do que não fazer na organização de um evento aberto pra público e, obviamente, como vocês já devem ter adivinhado, que um evento desse tipo tem que ser focado especialmente no público, na gente e não no dinheiro. É claro que a hipocrisia ia falar que o dinheiro não é importante e que não move essas paradas e não faz acontecer, mas, como eu falei pra vocês, esse não tem que ser o foco principal da parada. Tem que ser um conjunto de coisas que faz com que a gente tenha uma experiência bacana em troca do nosso dinheiro. E aí, no final das contas, a gente tem uma troca bacana, coisa que não aconteceu nesse evento. Mas, enfim, galera, essa foi a história aí da Yukonexo, que eu, pessoalmente, considero ser um dos piores, se não o pior evento geek da América Latina, né? Exatamente o oposto do que eles se envendiam. E eu aproveito esse momento pra perguntar pra vocês aí nos comentários. Vocês sabiam de todos esses detalhes aí a respeito dos bastidores do evento? Vocês chegaram a acompanhar toda a loucura que rolou lá no ano de 2022? Deixa aqui embaixo nos comentários e aproveita aí também pra comentar o que vocês acharam desse vídeo, obviamente. Dito isso, galera, vou me despedindo por aqui, mas não antes de pedir pra vocês encarecidamente que deixem um like nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo e pra que ele seja divulgado pra mais pessoas. E se você é novo no canal e não é inscrito, cogite se inscrever aqui pra não perder os próximos vídeos porque eu tenho muita pauta bacana pra trazer pra vocês ao longo das próximas semanas, tá bom? E é claro que eu não posso esquecer de falar pra vocês, galera, que eu tenho feito lives lá no meu canal de lives. Então, se você sente falta das gameplays que tinham aqui no canal, gameplay de Friday Night Funk, jogo.exe, jogo de terror bizarro, jogo do Sonic, enfim, você pode acompanhar tudo lá no meu canal de lives, eu jogo ao vivo com a galera e depois eu posto os cortes lá pra que as pessoas que não acompanham as lives possam acompanhar a gameplay também. O link está aqui embaixo na descrição, então corre lá pra acompanhar, temos lives de segundas a quartas-feiras, sendo quinta e sexta lives nos meus outros canais que estão aqui embaixo também na descrição. Dito isso, galera, eu me despeço por aqui, tá bom? Então fiquem bem, um beijo bem forte pra vocês, valeu, falou até mais, é nóis e tchau!